Olá, com a graça de Deus estamos começando o sétimo dia da segunda etapa da nossa jornada quaresmal, o décimo sétimo dia da nossa jornada como um todo. Que coisa boa, né? Já são 17 dias caminhando. E eu hoje quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal, agradecer a você que tem compartilhado esses nossos vídeos, agradecer a você que sempre dar um joinha pra gente, agradecer a você que está tornando esse nosso canal um canal sempre melhor da gente ver e assistir, tá bom? E também quero agradecer demais da conta a você que tem ajudado a manter esse nosso canal com os nossos vídeos todos. Graças a Deus tenho conseguido, dia após dia, gravar, editar, publicar os meus vídeos aqui pra você. os nossos vídeos. Essa jornada tem sido um sucesso para a glória de Jesus. Não pra nossa glória, isso não. De forma nenhuma. Mas quantas pessoas fazendo a partilha de como essa jornada está sendo boa para elas. Ai, quanta felicidade, quanta gratidão. Só Deus sabe. E tudo isso graças a você e a sua ajuda. Muito obrigado, viu? De coração. Bom, hoje o nosso dia é o dia de nós trabalharmos nesse sétimo passo, o jejum. E você diz, ô Padre do Céu, eu vou jejuar de novo, é? E como é que vai ser esse jejum? Olha bem. Eu vou ler o que eu escrevi lá pro pessoal que tá fazendo a jornada do crescimento. Eu escrevi assim. Vou ler também pra você, que é também pra você. Pois muitas vezes, os grandes problemas de nossos relacionamentos são causados por coisas inadequadas que falamos. Assuma o propósito de nada falar que venha a machucar ou ferir alguém. Também procurem não alimentar conversas que possam conduzir a sua vida para o pecado contra os seus relacionamentos. Entendeu? Então não é hoje, não é o jejum de você não comer. É o jejum de você não falar o que não deve. E olha, se ontem foi o dia da tentação, hoje durante o jejum, se prepare. Porque eu vou falar uma coisa. Quando você resolve jejuar, o diabo fica louco. Louco! Então hoje ele vai fazer de tudo pra tentar você. Pra que você diga palavras que ofendam, palavras que machuquem, para que você perca paciência, pra que você faça coisas e mais coisas. Ah, ah. Você tá fazendo a sua jornada e hoje você vai ser firme, firme, firme. E você vai dizer, o meu jejum hoje é da palavra. Mas olhe, não é só você jejuar para não falar o que não deve ser dito. No seu jejum, adquira força pra você falar palavras que constroem. Palavras que edificam. Palavras que fazem com que o outro se sinta melhor. Esse é o nosso jejum e esse é o nosso sétimo passo da segunda etapa da nossa jornada. Jejum da língua. Jejum das palavras que eu não devo dizer. Então, não diga. Tá bem? Vamos rezar? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus e querido, o Senhor jejuou 40 dias e depois foi tentado pelo demônio. Mas o Senhor venceu cada tentação. Então eu te peço, Jesus, mas te peço do fundo da minha alma e do meu coração, ajuda esse meu irmão e essa minha irmã a não dizer uma palavra sequer que venha a machucar alguém. Ajuda, Jesus, a que cada um de nós falemos aquilo que constrói. falemos aquilo que edifica. Falemos aquilo que possa tornar esse mundo um mundo melhor. Ajuda-me, Senhor, com a Tua força e com a Tua graça. Amém. Peço a Deus nosso Senhor agora uma bênção especial para você, para que você possa dizer as palavras boas, construtivas e acertadas. E ter forças para evitar as palavras que possam machucar ou ferir. sobre você se derramem nesta hora as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, viu? Amanhã é um novo vídeo. E eu espero por você. Até amanhã, então, viu? Tchau. 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 Tchau.